Um capital de R$ 10.000 foi aplicado a uma taxa de juros compostos durante cinco meses. Então, R$ 10.000 durante cinco meses, rendendo no final desse período R$ 1.000. A expressão que indica como calcular a taxa de juros ao mês... Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, montante é capital vezes o fator elevado ao tempo. Juros é montante menos o capital. Então, o aluno tem que estar em dia com essas fórmulas. Fui claro? Vamos lá. Ele está falando o seguinte, ele está pedindo para a gente a taxa de juros. Só que ele está dando o montante e o capital. Qual é a formulazinha do montante? Montante seria igual ao capital, que é R$ 10.000, vezes o fator elevado ao tempo. Ou seja, o tempo não foi de cinco meses? O juros, rendendo rendimento, é sinônimo de juros. Então, o juros foi de quanto? De R$ 1.000, não é isso? O juros foi de quanto, pessoal? De R$ 1.000. Beleza. Aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu vou usar essa formulazinha aqui. Juros é igual ao montante menos o capital. Qual é o valor dos juros? Vamos lá. R$ 1.000 é igual ao montante, R$ 10.000, vezes o fator elevado à quinta, menos o capital, que é R$ 10.000. O valor do capital é R$ 10.000. Tia Teteco, esse cara vai passar para o outro lado. Só que quando ele passa para o outro lado, ele vai somando. Não é isso? R$ 1.000 mais R$ 10.000, R$ 11.000. Beleza? Aí, pessoal, é facão. Olha. Pou. Pou. Cortei os zeros. Não é isso? Mal de cortes. F5 vai ser igual a 11 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1,1. Só que o expoente vira raiz. Então, o fator é a raiz quinta, vou colocar aqui, raiz quinta, de 1,1. Vamos lá, pessoal, para ver se você está ligado na aula ou se você está dormindo aí. Qual é o valor da taxa? Já falei para você. Qual seria o valor da taxa? Como é que eu acho a taxa? Qual seria a resposta? Vamos lá. Vou tomar uma água aqui para ver se você está prestando atenção. Vamos lá. Qual seria? Vamos lá. Vamos que vamos. Estou esperando, hein? Estou esperando, hein? E o fator menos 1 é o Wesley. O Wesley está ligado em tudo. Então, pessoal, isso aí é o fator menos 1, que seria a raiz quinta, menos 1. Qual é a resposta? Onde tem isso? Na letra B, de bola. Beleza, pessoal? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso. Até lá! Tchau! 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 Tchau!